Ei, essa daí eu não fui não, sacanagem Nossa Então faz o loop aí, faz o loop Cê falou que cê tá, você falou que cê tá Aí eu vi Ajuda o maluco que tá doente Lindo, agora é lindo, olha só o que cê já viu ele pessoalmente Ah, carro personalizado ele colocou Personalizado Cadê o Leandro, vou apostar uma grana nele porque ele é bolado 200 no Leandro, 100 no Hora do Show Cadê o Robert? No Robert é 10 mil, peraí Ah, caraca, não tem como apostar 50 Nossa, apostei milzão no Robert Apostei 100 dólares em cada Estou em crise É pra não perder né Estou em crise, tiro Estou em crise Bora Caraca velho Já comecei em último O Rockstar, e o patrocínio? Por que que eu não estou em primeiro lá? Não Hoje em todas as partidas Aí eu adicionei a chamada aí Já rodei um ali Sai viado Ah, cara Eu tenho que jogar suja agora O cara botou em mim, eu tenho que jogar suja agora Olha isso Tá gravado aí, tá? Lá você já saiu, velho. Cara, é bom arco. Não sei não, velho. Vou ficar aqui no fio. Não sei não, hein. Não sei não, hein. Esse dinheiro aí. Vai. Nossa, mano. Engoliu o cara na bola ali. Como assim? Engoliu o cara na bola? Dentro do carro dele, velho. Tudo bem feio isso. Quem foi que engoliu a bola? Leandro engoliu a bola aí do cara. Sério? Leandro engolidor de bolas. Tentei pensar. Lagarto leal. Pô, eu tô em parque já. Não passei ninguém. Eles estão tudo caindo na água, hein. Não, cara. Nossa. Vai bugar. Você tá gravando? Abre a gente. Volta aqui, Leandro. Não faz isso não. Tá mesmo? Mais um vídeo que vai bugar. A RD não ganhou. Tá gravando as vídeos? Sério? É tudo lagarto. Não dá pra mandar, não. Não tem problema não. Eu tô registrando aqui qualquer coisa. Volta aqui, Leandro. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Nossa, Leandro. Vou botar. Caraca, Leandro. Que que é isso? Tô misturando ali. Nossa, Leandro. Leandro tá lagadão, velho. Ou é eu? Olha o RD aí, ó. Igual o jato. Passou. Sai qual posição, RD? E bateu. Caralho. De fusca, né? Essa daí eu não fui não, hein? Sacanagem. Nossa. Então faz o loop aí. Faz o loop. Ah. Cê falou que cê tá. Cê falou que cê tá. Cê falou que cê tá. Aí eu vi. Uhul. Ajuda o maluco. Tá doente. Quantas razões? Uhul. Puta que faz. Cê não consegue, né? Não consegue. Não consegue, né? Cê aponta a aponta. Cara botou a volta só. Porra, cê já acabaram. Caraca, Richard. Isso é uma ligação, hein? Com a corrida. Cara, eu não sou bom em corrida. Eu sou bom em... Eu sou bom em... Eu sou bom em... Eu sou bom em... Eu sou bom em alright. Lucas Rosca no teu cu. Lucas Rosca terminou. Ah, caralho. Roscas de... De graça lá no canal. Eita. Abre o furo. Roscas fix. Eita.